Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Glória a Deus! Convido os amados irmãos para abrir suas bíblias em 1 Coríntios capítulo 13 Quantos irmãos acham da... gostaria de agradecer a toda a igreja, daqueles que se lembraram de orar por mim Dia... em maio do ano passado fiz uma cirurgia no olho e dia 9 de janeiro agora fiz a cirurgia do outro olho Jesus esteve comigo naquele hospital e eu conto sempre com a oração dessa igreja amada Glória a Deus! Capítulo 13 de 1 Coríntios que tem o meu título nesse culto de terça-feira A Suprema Excelência do Amor Que diz assim Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor Seria como um metal que soa ou como um sino que tinha E ainda que tivesse o dom de profecia E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência E ainda que tivesse a fé De maneira tal que transportasse os montes E não tivesse o amor Nada seria Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado E não tivesse o amor E não tivesse o amor Nada disso aproveitaria O amor é sofredor, é benigno O amor não é invejoso O amor não trata com leviandade Não se encorbece Não se importa com a indecência Não busca os seus interesses Não se irrita Não suspeita mal Não folga com a injustiça Mas folga com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta E eu encerro o número 13 Agora, pois Permanece a fé A esperança e o amor Esses três Mais o amor Mas o maior destes É o amor Amém? Gostaria de Orar pelas crianças Por toda a igreja nesta noite Vamos orar Vamos unir a minha fé com a tua fé Nesse ponto de terça-feira Onde vamos ouvir a palavra de Deus Vamos fortalecer cada dia mais a nossa fé Caminhando Jesus Glória a Deus Aos professores Oramos Querido Deus Aqui está Senhor Jesus Essas crianças, meu Pai As professoras, Pai Que se dedicam, Senhor Jesus Tanto, Senhor Para ensinar, Senhor Essas lindas crianças, Senhor Pai, soubemos, Senhor Jesus Que a maioria delas Estão com férias no colégio Mas aqui estão, Senhor Essas que vieram ouvir a tua palavra Deus, ajuda Dá sabedoria, Senhor As professoras, Senhor Deus, abençoa Cada um que está aqui nesta noite, meu Pai Abençoa nossas vidas, Senhor Fala conosco, meu Pai Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus eu te agradeço Amém Glória a Deus Amém